A Banda Filarmónica do Truviscal Vão tocar em unísono, por todo o país, a portuguesa, o hino nacional. Garanto que este é um mundo dentro do mundo. Bem-vindo ao Cabrego Lá. A Banda Filarmónica do Carvalho Vá lá, boa noite. Boa noite. Posso cumprimentá-la? Eu chamo Paula. Como é que se chama? Mafalda Carvalho. Mafalda Carvalho. E a Mafalda vem, presumo que pertence à banda do Truviscal. Sim, sim. E vem de onde? Eu sou mesmo aqui do Truviscal. Mas neste instante chegou sexta-feira, ao fim da tarde, chegou a de onde? Não, vim do Porto, que eu estou a estudar no Porto. Estudo o quê? Música. Ah, pronto. E qual é o seu instrumento? Flauta transversal. Flauta transversal. E o que é que a faz? Esta é uma pergunta que eu confesso que me intriga a mim e a muita gente. O que é que a faz vir de uma semana, que eu presumo que foi intensa, de estudo, no Porto, fazer estes quilómetros todos aqui para a sua terra, Natal, para o Truviscal, para passar o fim de semana e ao invés de estar com a sua família, a jantar tranquilamente, vir a esta hora direta para ensaiar. Foi aqui que eu cresci. Foi aqui que eu aprendi tudo, tudo o que eu sou agora, muitas das coisas, foi mesmo aqui que me fizeram. Por isso, é tão bom estar aqui e é por isso que eu venho. E as pessoas que vêm encontrar aqui na banda são, como a Mafalda, são quase todas daqui ou há de todas as partes? Há de todas as partes. E há de todas as profissões. Somos muito heterogêneos. Muito bem. Então vamos ouvi-la daqui a pouco. Presumo que vai ter que se fardar. Exatamente. Gostei de eu ouvir dizer o que eu me fiz e, portanto, aqui me têm de novo. Agora uma estudante de música, obviamente, uma música altamente qualificada. Até já, Mafalda. Muito obrigada. Olá. Viva. Posso cumprimentá-lo? Sim. Como é que se chama? José. José Granjo. José Granjo? É alguma coisa ao André Granjo com quem eu vou falar assim? Sou irmão. Ah, irmão! Irmão mais novo. E também é músico. Irmão mais novo também é músico. E o José toca que instrumento? Toca trompa. Trompa. Bem, obviamente, aí... Artilhado. Estás bem artilhadíssimo, bem perfeitamente equipado. Vem de onde? Neste momento venho de Coimbra. Coimbra? Sim. Eu trabalho lá, faço investigação, estou tirado de outro momento. Engenharia química. Engenharia química. Portanto, um engenheiro químico que toca trompa. É isso? É verdade. E diga-me uma coisa. É evidente que já vamos perceber isso através da conversa que vamos ter com o seu irmão, mas o que é que o faz numa sexta-feira à noite, em vez de vir para a sua terra onde vivem os seus pais, presumo, jantar com a família, com os amigos, vir para um ensaio depois de uma semana intensa de investigações em engenharia química? É sobretudo o convívio e o estar com os amigos, muitos deles já da infância. Depois vamos sempre para os copos um bocadinho depois. Ah, é a seguir! Ainda há essa parte. Depois vamos conviver sempre um pouco depois. Ah, ok. Então já nos vemos, já vou assistir ao senhor. Tenho que ser que tenho que me dar de roupa, não é? Até já, a dizer. Boa noite, desculpe interrompê-la, que eu vejo que vem com pressa. Eu sou a Paula. Prazer. Prazer, Margarida. Margarida. A Margarida, eu sei que já está se calhar atrasada para o ensaio, mas eu queria lhe perguntar, a Margarida faz o quê? Eu sou médica. É médica e vem de onde? De Coimbra. De Coimbra? Sim. E toca, qual é o seu instrumento? Eu estou com a flauta transversal. Ah, eu já falei aqui com uma menina que também toca a flauta na falda, que também toca a flauta transversal. Deixe-me só perguntar muito rapidamente porque é que depois de uma semana, seguramente intensa de trabalho, muito intensa, sexta-feira a esta hora não está a jantar? Está com os seus amigos ou com a sua família e vem ensaiar com a banda filarmónica do Trubiscal. Olha, antes de mais, eu gosto muito de tocar a flauta e depois porque é muito bom tocar o engrenho. E é bom funcionar para as pessoas, isto é para ser amizades muito importantes, fica o prof. Acho que é muito bom, muito bom a música, é muito saudável. Portanto, isto para si não é um sacrifício, obviamente, é um prazer, portanto, vem sempre sexta-feira. É um prazer. É um prazer. Ótimo. Bom filar, até já. Olá, boa noite. Posso cumprimentar? Tudo bem? Excuso de ter dúvidas sobre se pertence a esta filarmónica, esta banda filarmónica ou não. Como é que se chama antes de mais? Élder. Élder. Qual é o seu instrumento? Tocotuba. Tocotuba. Exatamente. E o élder neste instante vem de onde? Vem direto no meu trabalho e já estou atrasado. Ai pá, já está lá dentro. Mas diga só qual é o seu trabalho que eu estou atrasado. É comercial apenas. É comercial? Exato. Da eletricidade é para em gosto. Muito bem. E o que é que o faz? Deixe-me só perguntar isto rapidamente. Depois de uma semana intensa de trabalho, numa sexta-feira a esta hora, não estar a jantar com os amigos, com a família e vir direto aqui. Estou ainda mesmo a ter que os meus amigos que são desde pequeno e é uma coisa gratificante. Acredito. Vale sempre a ver. Muito bem. Até já. Vou gostar de ouvir. Só vocês? Está bom? Peço desculpa desta interrupção, boa noite. Boa noite. André Granjo, maestro da Banda Filarmónica do Truviscal, banda, ao que sei, por duas vezes premiada internacionalmente. Sim, vencemos dois prémios internacionais, um na Holanda, na cidade de Pormerende, e o outro, mais recentemente em 2008, na cidade de La Sénia, em Espanha. Hum, isto, são boas notícias, é sempre bom ouvir estas coisas. Ao que sei, foi o seu trisavô, bisavô, que fundou a primeira versão, porque é uma história rocambolesca e complexa, mas a primeira versão da Banda do Truviscal. Foi. O meu bisavô, José de Oliveira, era professor primário e foi destacado aqui para a Escola Primária do Truviscal e decidiu, como já exercia a função de maestro noutra aldeia aqui próxima, em Fermentelos, decidiu criar no Truviscal uma banda, a que deu o nome de banda escolar do Truviscal, porque exatamente faziam parte dessa banda, todas as crianças que estudavam na Escola Primária, foram eles que ele ensinou música e com eles formou a primeira banda do Truviscal. Paulo, percebo, o seu avô já era músico, como é evidente, não podia deixar de ser, mas a formação do André é outra conversa. Sim, os tempos são outros. Os tempos são outros. Ao que sei, é antropólogo formado na Universidade de Coimbra, formação de base, mas depois, como é que foi? Bom, começa um pouco antes. Eu entrei para o Conservatório de Música em Aveiro, quando iniciei o meu estudo no ciclo e concluí o Curso Geral de Conservatório e depois… Qual era o seu instrumento? Era clarinete e, entretanto, achei que não queria seguir a carreira de músico e decidi-me ir fazer uma licenciatura em Antropologia na Universidade de Coimbra. Depois de terminada a licenciatura, achei que, afinal, se calhar era interessante fazer música e, então, fiz primeiro o mestrado em Ciências Musicais na Universidade de Coimbra e, depois, mais tarde, fui convidado para ir fazer o mestrado em Direção de Banda na Holanda, que terminei depois em 2005. E depois esteve no Texas numa das melhores faculdades de música na Universidade de… Na Universidade de Norte do Texas. Norte do Texas. No mundo, há o que sabemos. É uma das melhores na área, exatamente, dos instrumentos de sopro. É uma universidade muito forte, com um departamento de música de sopros muito, muitíssimo forte, com centenas de alunos e com um trabalho a nível de gravações e de edição extraordinário. Eu sei que o André não é só maestro e não é só, não é pouco, não seria pouco maestro da Banda Filarmónica do Truviscal, mas, em todo o caso, desculpa a minha pergunta, que, aliás, já fiz alguns elementos desta banda à chegada. Como é que alguém com este nível de diferenciação… Aliás, está a fazer o doutoramento, também, nesta área musicologia, não é? Pronto. Como é que alguém com o seu nível de diferenciação se dá com esta intensidade a uma banda, apesar de tudo, que é local, que é excelente, que ganha prémios internacionais, que tem uma qualidade técnica, estética indiscutível, mas, em todo o caso, é da sua terra natal? Primeiro, não há bandas profissionais civis em Portugal. E, segundo… Portanto, são todas amadoras, tirando-as militares. Tirando-as militares, são todas amadoras, com uma ou duas exceções de bandas que se poderiam considerar quase semi-profissionais. Certo, e estamos a falar de mais de 700 bandas, eu disse isto no início. Sim. Há mais de 700 bandas filarmónicas, calcula-se. Infelizmente… O inventário não é rigoroso ainda. Não, não, e não é nada fácil de fazer, porque algumas destas instituições são extremamente voláteis, e umas vão se criando, outras vão se extinguindo, infelizmente. Mas, sim, isto está em franco crescimento desde o 25 de Abril, depois de um largo período de quebra, que foram os anos entre a década de 40 e a década de 70, em que partimos de uma realidade que tinha, exatamente, calcula-se, 750 bandas, e isto está escrito, esse número, que tivemos uma quebra que aponta para que no início do nosso período democrático teríamos menos de 400 bandas. O que quer dizer que já recuperámos, pelo menos já estamos como estávamos na década de Nós já vamos ter uma peça sobre a história, a história da evolução das bandas filarmónicas em Portugal, já vamos falar sobre isso, mas eu ainda não consegui obter esclarecimento a esta coisa. O que é que o faz investir numa banda filarmónica excelente, como é a do Truviscal, mas é a banda do seu local de nascimento, não sei se nasceu aqui, ou pelo menos é onde vivem os seus pais. Sim, exatamente. A questão, o que me faz gostar de dirigir a banda do Truviscal é que, por primeiro, é uma banda com a qual eu posso fazer muita coisa, artisticamente. Porque tenho, de facto, músicos muito bons e porque é uma banda que, como foi recriada em 1989, tem um espírito ligeiramente diferente e... Ou seja, não é coisa do autodidata e... Sim, quer dizer, tem uma escola e tem uma escola extraordinária com muito bons professores, mas como foi uma banda recriada de novo, não tem aquele peso da tradição do que é comum fazer-se constantemente nas bandas. E isso permite-me ter muito mais flexibilidade em termos daquilo que são os objetivos artísticos que nós planejamos para a banda e, por isso, eu gostar muito... Antes de me falar de dirigir esta banda, já percebi que faz experiências, gosta de fazer também experiências... Sempre a mal deles. Pois, imagina, eu estou a olhar exatamente para os músicos em presença. São quantos? Não sei, hoje devem ser perto de 50. Perto de 50. Mas não tem um número... Varia, não é? Porque, exatamente, como é amadora, as pessoas vêm dos mais diversos locais, varia. Nem sempre temos toda a gente também. Mas, ainda antes de falarmos do reportório, que eu quero ouvir-lo com a maior atenção, e os critérios para construírem o vosso reportório e, fundamentalmente, os seus critérios, imagino, eu quero mostrar aqui umas imagens que nós fomos colher há cerca de três semanas. Aonde? Em Laúmbos, junto à Paula de Varzim. Onde eu estou a meter-me consigo, porque o André estava a dizer Ah, isto cortou um bocadinho com a tradição e eu agora vou... Um bocadinho, é outra coisa, dizia o André. Sim, sim, sim. E agora vou mostrá-los em funções verdadeiramente tradicionais. Vamos ver, vamos ver. Amém. 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 Bem, isto foi uma... Eu fico amismada com estas imagens porque eu confesso que não fui. Vi, como presumo que toda a gente agora, as imagens pela primeira vez. E isto podia ser há 40 anos. Podia, podia ser há 40 anos. Era e ainda é hoje aquilo que a maior parte das bandas faz. Falo por duas razões, uma por razão de tradição, porque... Ou seja, procissão, concerto popular... Sim, normalmente um dia... Em cureto, nós imaginamos sempre as bandas num cureto. Não caberiam, não é? Agora com este tamanho. Não, o típico num dia de festa popular é começarmos o dia com aquilo que se chama uma arroada. A que horas? Depende, normalmente às 8 da manhã. O que quer dizer que, naquele caso, povo de Varzim, nós tivemos que sair daqui às 6 e meia da manhã. Ou quer dizer que tivemos que acordar às 5 e meia. Portanto, o dia começa cedo. Fazemos aquilo que normalmente se designa por uma arroada, que é percorrer um pouco das ruas da freguesia ou do lugar onde vamos fazer a festa. Depois, geralmente segue-se a procissão, a missa, desculpe. E tocamos à missa, geralmente cantamos à missa, como sempre foi tradição. Depois participamos na procissão, fazemos um concerto à tarde, às vezes temos que fazer um concerto à noite. Depende depois de ir um pouco. Hoje em dia, infelizmente, o lugar das bandas na festa está a ser progressivamente reduzido pela entrada dos artistas e dos grupos pop-rock. E disco-jocas, imagino, também, não? Ainda não. Ainda não. Mas quando descobrirem que fica mais barato do que um conjunto, se calhar também vão por aí. Ah, por falar em barato, desculpe interrompê-lo. Eu sei que já percebi que todos têm imenso prazer em tocar na banda do Treviscal. Mas a pergunta que eu faço é, alguém ganha dinheiro com isto? Vocês são contratados? Como é que é? Nós, as bandas em geral, quase todas, quando fazem festas destas, são de facto pagas pelo trabalho que prestam. E esse dinheiro serve exatamente para nós podermos ter a banda. Ou seja, serve para nós pagarmos os instrumentos e comprarmos instrumentos para os nossos músicos. servem para pagar a escola de música, para que novos músicos possam fazer parte da banda. Serve para pagar fardamentos. Serve para podermos deslocarmos à Holanda, por exemplo, para participar num concurso. Participar num concurso internacional. Exatamente. Portanto, o dinheiro... Mas individualmente nenhum destes músicos recebe um euro. Não, não. E quando há... E quantas horas tiveram no... Quantas horas tivemos... Normalmente, naquele dia. Já tivemos cerca de 12 horas. Com 30 e muitos graus. E nós vimos... Dói, dói um crime. Dói um crime. Mas estavam a tocar com todo o entusiasmo. Também vimos isso. Tenta-se manter. Agora, de facto, são condições duras. Não é? São condições um pouco duras. Tanto mais que, como se pode verificar, muitas das bandas hoje em dia, e a nossa também o faz, temos muitas crianças e, de facto, suportar uma procissão como aquela que nós tivemos de mais de uma hora e meia com crianças é sempre um pouco um desafio. E a mim, como maestro, por vezes custa-me. Mas é a tradição que nós temos que manter. Muito bem. E na linha dessa tradição, o vosso reportório nestas festas, presumo que é diferente daquele que vocês desenham como característico e singular da banda filarmónica do Turviscal. Sim. É necessariamente diferente porque o local é diferente. Ou seja, o local da performance nós temos que nos adaptar a ele. Ninguém está à espera. Aliás, como se pôde ver, o ambiente é ruidoso. Estamos numa festa. As festas hoje em dia já não são como antigamente. Hoje em dia há carros. Não havia tantos há 40 anos. Hoje em dia há 50 ou há 100. Hoje em dia há uma série de circunstâncias que produzem imenso ruído. E as pessoas também já não olham para a banda como aquele entretenimento que olhavam antigamente. Porque, de facto, uma banda a tocar em muitas aldeias deste país era considerado um acontecimento porque era das poucas oportunidades que as pessoas tinham de poder ouvir música ao vivo. E, portanto, tinham... Havia um silêncio quase reverencial. Sim. Havia muito mais do que há hoje em dia. E de maneira que o repertório que nós e todas as bandas têm que fazer ao ar livre é necessariamente mais concentrâneo com esse... Quer com a expectativa do público que lá está. Que está, pura e simplesmente, na melhor das hipóteses, para ouvir algum entretenho. Portanto, uma música que seja de entretenimento. E, ao mesmo tempo, nós temos que tocar coisas que se façam ouvir um pouco por cima do ruído, para não sermos só um mero bibelô a funcionar na festa. E que necessariamente o repertório é completamente diferente. Aliás, eu, felizmente, com a banda do Turviscal, e que não é única, hoje em dia, há muitas bandas que estão a optar por isto. Para poderem fazer alguma música e fazerem algo que tenha um mérito estético e artístico, muitas bandas estão a optar exatamente por isto. fazer um determinado tipo de repertório para a rua, para o espaço da rua, e depois um repertório completamente diferente para o espaço de concerto, para aí sim poderem alcançar aquilo que são, muitas vezes, até os anseios dos músicos, que hoje em dia têm muito mais formação e querem um pouco mais do que só aquela música de entretenimento. E daí que, necessariamente, nós temos que nos adaptar. Então, quais são... Se calhar era melhor começarmos a ouvir. Sim, eu sugeria que nós começássemos por ouvir uma coisa que é, durante muitos anos, foi um tipo de repertório ao qual o público se habituou a ouvir as bandas tocar, que são as transcrições. Ainda há muita gente que... Explique exatamente o que é isso que é. Eu vou explicar. Ainda há muita gente que acha que o repertório das bandas continua a ser as transcrições. O que é que é uma transcrição? Uma transcrição é uma obra que foi originalmente escrita, por exemplo, para a Orquestra Sinfónica, e que um compositor ou um mero arranjador tratou de adaptar para ser tocada sem cordas, e com um naipe de sopros quase que quadruplicado, ou muito mais do que isso, com a banda e com outros instrumentos que não existem normalmente na orquestra, como sejam os saxofones e os bombardinos, por exemplo. De maneira que o que se faz é pegar uma obra originalmente escrita para a orquestra e transformá-la de maneira a que a banda a possa tocar. Ora, isto foi, durante muito tempo, um género de repertório importantíssimo para as bandas, que ainda hoje se faz normalmente em contexto, ou cada vez mais só em contexto de rua, porque faz parte dessa tradição daquilo que é o encadeamento normal de um programa de concerto ao ar livre. E eu sugeria que começassemos exatamente por demonstrar uma muito curta transcrição. Vamos ouvir só a primeira, O Ó Fortuna, do Carmina Burana, de Karl Orff, numa transcrição para a banda, que é uma das obras que a gente usa nos nossos concertos ao ar livre. Mas vamos ficar só mesmo com O Ó Fortuna, que é porque isto tem de ser curto, não é? Eu vou ficar seguramente com pena, mas agora vou sair de cena. É vosso. O Ó Fortuna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é que eu tenha competência para avaliar completamente a excelência do que fizeram, mas estou impressionadíssima. André, mas pode dar-nos outro exemplo? Este da Carmina Burana foi esmagador para abrir, para início de hostilidade. E percebe-se porque é que se usa isto ao ar-livro, não é? Estas e outras semelhantes a esta. Sim, eu sugeria que mudássemos agora radicalmente para uma outra obra que é esta sim, escrita já originalmente para a banda. O que se passa é que existe desde sempre, desde que começa a haver compositores a escrever música, há obras que sempre foram sido escritas para formações de instrumentistas de sopro só. E todos os grandes compositores que nós veneramos, só para começar no Mozart, já não vamos mais para trás, ou Handel, mas só para começar no Mozart, desde Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bruckner, Wagner, Berlioz, todos eles escreveram obras que eram feitas para as bandas da altura deles, para as bandas do período deles. E isso continuou até aos nossos dias, obviamente. O que se passa é que infelizmente em Portugal, por razões várias que nós vamos, de certeza, depois abordar históricas, esse reportório tardou muito a entrar. Ou seja, têm preferido, ou preferiram durante muito tempo, as transcrições. Sim, as transcrições. Quando se falava de música séria, ou música artisticamente, ou esteticamente relevante, geralmente aquilo que as bandas faziam eram as transcrições, normalmente de aberturas de ópera. Como esta que acabámos de ouvir. O que é facto é que há, de facto, um reportório que é próprio da banda. E é uma dessas peças que vamos ouvir agora. É. A peça que vamos ouvir vai ser, mais uma vez só, o primeiro andamento de uma obra escrita pelo compositor americano Walter Hartley, em 1968, e que é uma pequena peça neoclássica, estilo neoclássico, um pouco stravinskiana, que foi escrita exatamente para a banda, originalmente por Walter Hartley. Hum, tudo-sejosa. Hum, tudo-sejosa. Amém. 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 Maravilhoso. E por mais que fosse conveniente nesta altura dizer que a emergência, enfim, do grande movimento das bandas filarmónicas em Portugal ocorreu com a implantação da República, isso não é verdade. Vamos ver a revisão do que é esta história, deste movimento tão importante. Integrar a banda filarmónica verridense, quando a sua criação em 1808, tinha como requisito obrigatório usar bigode. À prática musical, juntavam-se as preocupações sociais, desde logo, com um fundo para auxílio de viúvas e desamparados. Esta, que é uma das mais antigas filarmónicas sem interrupção de atividade, teve em agosto deste ano o seu primeiro ato solene, ao receber as tropas do Duque de Wellington, numa praia da Figueira da Foz. Identificar a mais antiga banda do país não é tarefa fácil. A filarmónica de Santiago de Ribaúl afirma ter sido criada em 1722 e tem algumas provas disso. Já a banda filarmónica de São Mamede de Ribatua reclama fidedignos testemunhos orais para apontar 1799 como data de nascimento. Mas é na primeira metade do século XIX que as bandas filarmónicas despontam em coletividades de todo o país. Uma influência da Sociedade Filarmónica de Concertos que foi implantada em Portugal no princípio do século XIX por João Domingos Bom Tempo. Este viveu em Londres, viveu em Paris, depois foi para Londres e em Londres estava-se, em 1810, 1812, estava-se a formar a Sociedade Filarmónica de Concertos. Ele veio para Lisboa e formou essa organização. Julga-se que por influência as pessoas começaram também a formar Sociedades Filarmónicas de natureza amadorística. O homem, a quem se deve o primeiro conservatório de música em Portugal, é também responsável por importar o modelo dos grupos amadores de música. Mas as filarmónicas tinham já um exemplo a seguir, as bandas militares. Em 1810, D. João, o príncipe regente, ordenou que todos os regimentos de infantaria tivessem uma banda de 12 a 16 elementos. Em 1824, eram já 32 bandas. As bandas militares, na época, existiam em muitas cidades do nosso país. Em todos os regimentos, de modo geral, tinham bandas ou fanfarras. E, claro, os locais influenciaram outros locais. Em termos dos militares, os militares influenciaram os civis, não é? Para formarem grupos à imagem da banda militares. Por outro lado, também, a banda militares teve uma importância grande na medida em que muitos dos músicos componentes dessas bandas militares, por sua vez, assistiam e dirigiam, ensinavam os seus músicos e dirigiam os organismos chamados de Filarmónicas. Uma grande influência, inclusive dos vertamentos, que ainda hoje se mantêm, de caráter muito parecido com os militares, inclusive com o boné, com os dourados, com as divisas. André Granjo defende, em tese, que as bandas militares foram influentes na proliferação de bandas filarmónicas, mas que o fenómeno só acabou por ser possível graças à nova realidade na produção de instrumentos, especialmente os metais, fabrico em larga escala, que os tornou mais baratos e, por isso, mais acessíveis à parte da população. Também por essa altura, as pessoas tinham mais tempo de lazer, merced da revolução industrial e dos ideais do liberalismo. O século XX trouxe momentos de crise às bandas filarmónicas. O alistamento na Primeira Grande Guerra, os fluxos de amigração a partir da década de 40 e, de novo, a guerra com o recrutamento para os conflitos em África. As bandas perdem as crianças e os jovens adultos e ficam essencialmente constituídas por idosos. A integração das mulheres vai acontecer de forma gradual, a partir do 25 de abril. Com a democracia, chega um novo estímulo, a educação musical generalizada. Muitas bandas renasceram, muitas outras foram criadas, surgiram apoios públicos e incentivos à composição para estas formações. Atualmente, existem mais de 700 bandas filarmónicas no país, o que implica 35 mil elementos. Só o arquipélago dos Açores tem 106 registadas, boa parte centenárias. Um terço dos jovens que tiram licenciatura de educação musical no Porto ou em Bragança, fizeram ou fazem parte de bandas filarmónicas. As bandas reúnem-se em sítio próprio na internet e foi no bandasfilarmonicas.com que, em 2005, os elementos da Banda Fórum se conheceram e organizaram. Já a Filarmónica Lusitana de Estremoujo, que se deslocava a Vila Viçosa para animar os jantares do Rei Dom Carlos, hoje grava CDs multimédia. André, há alguma incorreção? Eu sei que é uma das suas áreas de especialidade, estudar a história da evolução das bandas filarmónicas em Portugal. Há alguma incorreção nesta peça? Portámos-nos bem? Não, acho que se portaram bem. Obviamente que qualquer resumo sobre a história de uma coisa tão complexa e tão estendida no tempo, como é a história das bandas, é extraordinariamente complexa. São gerações e gerações de portugueses, para falar disso que estamos a falar, de Portugal e das bandas filarmónicas portuguesas, que foram formadas musicalmente através das bandas. Sim, e até o aparecimento da rádio e da televisão, eram, de facto, o único meio que as pessoas tinham para poder ouvir música mais elaborada, tirando a música tradicional, obviamente. E ainda hoje, em muitos dos lugares de Portugal, são ainda o único meio das pessoas ouvirem música ao vivo. E, portanto, daí o seu enorme valor. E também, como já disse, na formação. Na formação, não é? Muito facto. São gerações e gerações. Aliás, não falámos nisso há pouco. O André também começou com sete anos, não foi? Comecei. Comecei com sete anos. Em que banda? Na banda da Mama Rosa, uma banda aqui da freguesia vizinha. Na banda filarmónica da Mama Rosa, foi onde eu comecei a aprender clarinete. Como, aliás, qual é o elemento mais jovem que aqui está? Eu, assim, de repente, não sei. Quem é? Quem é que é mais novita? Ah, quantos anos tens? Nove anos. Nove. E tu? Dez. Estás enorme. Ela ganhou. Esta tradição de formar, desde jovens, novos músicos e talentosos músicos, encontra um exemplo de uma felicidade espantosa em Adriana Ferreira. Foi a RTP que filmou o Prémio dos Jovens Músicos 2008. E nós vamos partilhar consigo um momento do solo de flauta de Adriana Ferreira, que foi iniciada na banda filarmónica de Cabeceiras de Basto, Distrito de Braga, próximo de Guimarães, e que, entretanto, ganhou o Prémio Nielsen. O Prémio Nielsen, do Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. O Prémio Nielsen, do Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. O Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. O Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. O Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. O Prémio Nielsen, vai-nos falar a seguir André Granjo. Eu não tenho competência, novamente, para avaliar, não sou uma melómana suficientemente treinada, para avaliar, enfim, a excepcionalidade disto, mas visivelmente o Prémio Nielsen... Sim, souberam reconhecer. O Prémio Nielsen é um prémio internacional dinamarquês, que distingue músicos e que distinguiu, este ano, a Adriana, que quando ela tinha só 19 anos, ou já tem 20, mas na altura em que venceu o prémio, tinha 19 anos e, de facto, é um extraordinário exemplo. É um dos mais importantes prémios do mundo para intérpretes? É, é um dos mais importantes prémios do mundo para intérpretes, sem dúvida nenhuma. E tudo começou na banda filarmónica de Cabeceiras de Basto. Exatamente. E isso é importante sublinhar. Sim, e foi, de facto, na banda que a Adriana tomou conhecimento com a flauta e que decidiu que queria ser flautista, e daí fez um longo percurso. Não tão bom, que tem 19 anos, não é? Ou tinham. Mas que a levou hoje em dia a frequentar o Conservatório Nacional Superior de Paris e a fazer uma carreira brilhante já como solista, apesar da sua muito tenra idade enquanto instrumentista. Mas há mais. Há muitos. Outros portugueses que tiveram exatamente o mesmo percurso, ou pelo menos o mesmo início. Sim, uma das coisas que eu acho que é interessante é que, apesar de o público melómano não ter muito hábito de olhar para a banda, o que é certo é que cada vez que vai à sala de concertos para ouvir qualquer uma das nossas orquestras sinfónicas, e não só as nossas, as que vêm de outros países também, não sabem que estão a ver músicos que, de facto, iniciaram a sua carreira musical nas bandas. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, e que me perdoem todos os meus amigos e colegas de quem eu não vou falar, mas, por exemplo, o professor António Saiotti, que é um dos mais reconhecidos clarinetistas portugueses e, não só, começou a tocar clarinete numa banda. Por exemplo, o tubista Sérgio Carolino, que é um dos mais reconhecidos solistas internacionais na tuba e que é solista da Orquestra Nacional do Porto, agora chamada Orquestra da Casa da Música do Porto, também iniciou na banda de Alcobaça, aprendeu a tocar tuba na banda de Alcobaça e hoje é um dos mais importantes intérpretes. Mas é engraçado que as pessoas podem pensar, pronto, então todos os sopros são músicos de banda, não, também nas cordas. Por exemplo, e só para dar dois exemplos aqui de bem perto de nós, a violetista Raquel Massadas, que se especializou em interpretar música antiga e que colabora com os mais importantes agrupamentos de música antiga da Europa, como o Concerto dos Músicos de Colne, etc., aprendeu música como clarinetista na banda Marcial de Fermentelos, aqui ao nosso lado. Violetista? Não, não, como clarinetista. Ah, e depois é que passou? E depois aprendeu a tocar violino e depois viola d'arco. Por exemplo, o Pedro Neves, também daqui da freguesia de Travassou, também aqui bem perto, o Pedro aprendeu a tocar, se não me falha a memória, era saxofonista na banda de Travassou, entretanto fez o curso de violoncelo, esteve a estudar no estrangeiro, dá aulas na Academia Metropolitana de Lisboa e é hoje em dia também um chefe de orquestra, mas fez a sua carreira como violoncelista, e ainda faz, como um extraordinário violoncelista apesar de ter aprendido a tocar saxofone na banda. E estes exemplos são muitos e vários. Portanto, não só, a banda não forma só músicos de sopa, forma músicos, que depois muitas vezes também optam por tocar outros instrumentos. Muito bem. Elidio Costa, o maestro e compositor Elidio Costa é uma referência neste universo, é uma das referências. É uma das referências. É uma das referências e nós temos uma peça com ele porque é alguém que tem ajudado precisamente a que este tipo de histórias de que temos estado aqui a falar, de sucesso, aconteçam. Exatamente. Vamos ver. Elidio Costa, 74 anos, dos quais cerca de 20 como fagotista na Orquestra Sinfónica da IRDP Porto, é um dos mais apreciados representantes da composição para banda filarmónica. Recorda com saudade os tempos dos coretos com jardins envolventes e gente que todos os domingos ouvia aberturas, passodoble e marchas. Mas as filarmónicas só mudaram de sítio. Hoje estão nas autarquias, nas associações de bombeiros ou juntas de freguesia. Continuam nas aldeias e vilas e são o elo mais próximo com a comunidade. Abertas a quem quer ouvir ou experimentar, foi o que fez Elidio. Experimentou logo após a quarta classe, sob o olhar do pai, músico e maestro autodidata. Lá me mandou pegar numa flauta que ele tinha lá, sendo uma escala, dizia, não é isto que vais tocar, isto é para aprender, que depois nós vamos comprar um flautinho, mas a banda precisa de flautinho e tal. Está bem, está bem. E lá todo entusiasmado, morava aqui nesta freguesia, mas numa zona onde havia uma bolsa e eu levava então uma flauta para a bolsa de Taneinária e tal. Então, portanto, foi por volta dessa idade, dos 10, 11 anos, que entrei para a banda. O flautinho foi substituído pela requinta e mais tarde pelo clarinete. Antes ainda da batuta, foi numa banda militar que tocou pela primeira vez para grandes públicos. Da Infantaria 6, fez um longo caminho até às atuações frequentes no São Carlos. O caráter de Elidio Costa é que não mudou tanto. A descrição é o timbre mais confortável e foi esse timbre que o fez regressar de vez a Nogueira da Maia, no distrito do Porto. No fim de contas, um regresso à freguesia que o viu nascer e às pequenas filarmónicas que vão tendo lugar nos tempos modernos. Festas e rumarias voltaram a ser um palco muito requisitado. Aqui, as filarmónicas são até o aliciante, que ajuda todos os santos, literalmente. Toda manhã, as bandas andavam a procurar a vila ou a freguesia, tocando. Sempre a tocar, sempre a tocar marchas à volta. Agora vamos para aquela rua, agora vamos para aquela, agora vamos para aqui e tal. E sabe como é? São daqueles freguesias que a maioria das ruas são vielas, não é? Quase nem cá mais músicos e tal, mas lá vão atrapalhar. E então, em alguns casos, usavam esse sistema para obter donativos, subsídios, dinheiro. Quando já tinham dado, a senhora ia só levar a banda por lá, porque já tinham justificado. Olha, vamos tocar aqui neste, porque ele deu o subsídio, vamos tocar aqui naquele. Isso não tinham dado. Ia-se por lá para ver se dava. Viaja muito pelo país, bem como a música que faz. Nos tempos anteriores ao meu, ninguém ia para os serviços de transporte. Não havia transporte. Os instrumentos eram levados por umas senhoras à cabeça, umas carreteiras, chamamos-lhe as carreteiras e tal. E os músicos iam a pé, iam em grupo, três ou quatro, conforme os lugares onde eles viviam, não é? Iam a pé. E aqui no nosso meio era assim, nós sentíamos que as pessoas tinham muita dificuldade durante a semana, não é? Era durante a semana, viviam mal, com muitas carências. Era dia de festa na aldeia, também a comida era mais abundante e melhor, não é? E aí então, as pessoas comiam demasiado. Comiam e bebiam, e não estavam habituados, não é? Não estavam habituados, depois nem estavam em condições nem de tocar, nem de caminhar. Elidio Costa tem muitas encomendas para compor marchas. Acha que a melhor composição foi dedicada ao pai. E é uma coisa que provavelmente nunca fará, mesmo sob repto de alguns amigos. Você nunca vai ser um compositor completo enquanto não fizer uma marcha fúndure. E eu ainda não fiz nenhuma marcha fúndure. O maestro Elidio Costa atravessa parte do século XX, já como maestro e compositor, e, portanto, testemunhou tempos difíceis. Dá-nos aqui conta em que as pessoas, a maioria da população, vivia mal. E também os elementos que integravam muitas vezes as bandas que ele dirigiu. Felizmente hoje, enfim, está tudo bem nutrido, ou pelo menos espera-se nas bandas. A pergunta que sempre me intriga é, com o tipo de música que domina o nosso espaço audiovisual, e é um espaço muito saturado, muito saturado, como é que interpreta, como é que explica o interesse dos mais novos? E sobretudo dos adolescentes, que são, penso eu, um fator um bocadinho mais complexo do que as crianças, apresentadas por repertórios, por um tipo de música que é o que se toca, mesmo aqui na banda do Turviscal, que é mais sofisticada, digamos, que muitas. Sim, bom, a questão começa logo pelo facto de nós não estamos a falar só de música. Nós estamos, de facto, a falar de um grupo social, de uma vivência social. E eu, por acaso, um outro colega musicólogo, o Paulo Lameiro, uma vez num trabalho, ainda que sem ser exaustivo, teve relevância, descobri uma coisa curiosa, é que as crianças, quando entram para a banda, não entram porque querem aprender música. Aliás, o gostar de música era quase a última opção, quase a última razão pelas quais as crianças optavam por entrar para a banda. A primeira razão, normalmente, era porque o meu amigo toca na banda. Ou então é porque o meu familiar toca na banda. Ou seja, normalmente eram relações sociais que levavam a que os jovens... E familiares e... Exatamente, que levavam a que os jovens quisessem integrar a banda, quisessem fazer parte do mesmo grupo social, onde outros colegas... Porquê é que eles quisessem? Não há uma razão que se mantém? Não, a questão é que depois, a razão pela qual eles permanecem é que já não é a mesma. Ah, bom. Ou seja, a razão pela qual depois os jovens, e lá está, os adolescentes e os menos adolescentes, depois quando já são adultos... Mais crescidos. Se vão mantendo na banda. Aí sim é que já começa a ser, não, porque eu gosto de fazer música. Continuo a gostar do meu grupo, dos meus amigos, cada vez os laços se tornam, geralmente, ainda bastante mais fortes, mas aí já começa a entrar, de facto, a vontade de querer continuar a praticar música, porque sentem um pouco essa necessidade de fazer música. E isso é, quanto a mim, a razão que mantém alguns dos músicos. Mas, sobretudo, são as relações sociais que se geram. Ou seja, uma banda filarmónica cria comunidade. Exatamente. Que é qualquer coisa que está em déficit nos tempos que correm, sobretudo nas grandes cidades, não é? É difícil as pessoas... Exato. E eu falei com alguns dos elementos desta banda no início, e um vinha de Coimbra, outro vinha do Porto, e, de facto, é quase, imagino que reconfortante, de repente, chegar aqui ao Toro Viscal e encontrar um grupo de pessoas que gosta da mesma coisa. Sim, é isso, é, de facto, o poder comungar entre amigos de uma vontade comum de fazerem música. É sobretudo isso que os mantém. O que é que seria o bom futuro para as bandas filarmónicas em Portugal? O bom futuro, em meu entender, e só em meu entender, seria podermos ter espaço para fazer o tipo de reportório que as bandas deviam fazer, que é a sua música, aquilo que é a música extinta para si. E eu propunha exatamente um exemplo desses, desta vez de um autor português, que, apesar de não ser uma obra que soe muito contemporânea, é uma obra escrita por um compositor daqui da nossa região, o Luís Cardoso, que escreveu esta obra para a banda do Toro Viscal. É uma obra baseada, ou que tem por inspiração, um quadro do artista e político toroviscalense, que foi Arlindo Vicente, e foi escrita para comemorar o centenário do nascimento de Arlindo Vicente em 2006. E, portanto, eu proponho que a gente ouça exatamente a obra no seu total, chama-se Imagens, o andamento que nós vamos tocar intitula-se Menina do Chapéu de Palha e depois os nossos telespectadores já vão perceber porquê. Sim. 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 Amém. 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 Que linda peça, que bem escolhida. Venho acompanhada agora com um outro convidado desta nossa conversa, alguém que o André Grange conhece muito bem, o seu professor António Pedro Pita, que é professor de Estética do Departamento de Filosofia da Universidade de Coimbra, embora não seja nessa qualidade que aqui está, está aqui na qualidade de Diretor Regional da Cultura do Centro do País. E, António Pedro, eu sei que é responsável pelo ciclo de concertos que ocorrem todos os anos há quanto tempo já? Desde 2006. Desde 2006. Vamos para a sexta temporada. E ciclos de concertos, é importante sublinhar, e daí a oportunidade desta conversa, só com bandas filarmónicas. Só com bandas filarmónicas e em sala, que é uma das características fundamentais. quando nós desenhámos este projeto havia duas ou três ideias claras. Convém ter ideias claras quando se parte para uma coisa destas. O desafio que nós propusemos às bandas filarmónicas foi o de, sem perderem nada do seu vínculo social, comunitário, de que já falámos, mas desenvolverem competências progressivamente mais apuradas, na área estritamente artística, se eu posso dizer assim. e então a proposta foi a de apresentarem um programa de concertos, ou um projeto de concertos, para fazerem sala, que duraria nunca menos de 45 minutos e nunca mais de 60, 70, e que seriam apresentados, é uma outra característica, em algumas salas de espetáculo que nós consideramos de referência por toda a região. Isto permitia resolver dois problemas ao mesmo tempo. Do lado das bandas filarmónicas, dar-lhes um contexto de concerto, daí o título do ciclo... Desculpe interrompê-lo. Isto, André, junte-se a nós nesta conversa. Isto tem qualquer coisa, eu vou utilizar uma expressão muito prosaque, embora eu acho que não tenha nada de prosaque, também tem a ver com dignidade. Ou não? O professor é que foi que aí pensou... Eu estou a usar uma expressão... Ou seja, uma sala de concerto exige o tal silêncio que o espaço público, a rua, já não permite. E portanto, quando eu falo em dignidade, não é que as festas populares tenham menos dignidade, mas tem a ver com a maneira como se escuta a música. E penso que era também nessa acessão... Era também nessa acessão, isso para nós era muito importante. E eu estou até convencido que, num universo que é muito, muito, muito numeroso, há mais de 130 bandas na região centro, em graus diferentes de regularidade de atividade, mas há contabilizadas mais de 130 bandas, 135, 136. Uma próxima temporada terá mais de 20 bandas, terá 37 concertos. Uma temporada musical com 37 concertos é uma temporada considerável em qualquer sítio e em qualquer circunstância. E, ao mesmo tempo, auxiliando na programação regular musical de algumas salas da região. Esse era um outro objetivo. Portanto, de facto, sinergias. É disso que se deve utilizar o que se tem e otimizar o que se tem entre os espaços e as pessoas. Puxar por elas também, não é? A resposta das bandas que responderam e que têm respondido, e já temos várias bandas totalistas, felizmente, que estiveram presentes em todas as temporadas, das bandas que responderam, há um grande entusiasmo. Eu nem lhe vou dizer as condições materiais que estão envolvidas nisto. O que eu acho que é uma boa prova de que se pode fazer uma coisa interessante com muito poucos meios. Eu não estou a fazer o elogio dos poucos meios. Estou a fazer o elogio de alguma capacidade de organização e de um entusiasmo de resposta e de uma perceção, que é comum às bandas e aos seus responsáveis, quer musicais, quer administrativos. E é comum a estes e também a responsáveis políticos, autárquicos e outros. Tudo isto trabalhando em conjunto faz, há seis anos, um conjunto de concertos que já ultrapassou nesta altura. O ano passado fizemos um concerto número 100, com meios... Não me quero perguntar os meios. Com que meios são eles? Já percebemos que são irrisórios, inexistentes. Mas sabe que eu estou rendida desde o princípio, à banda do Truviscal. Quer dizer, o esforço que fazem desde o início desta conversa para estar aqui, sendo que não é um sacrifício, é um prazer, aquilo que me diz nesta altura da conversa já não me surpreende. A Câmara Municipal do município de origem da banda paga a viagem da banda para a sala de espetáculos. E a Câmara Municipal que recebe oferece um almoço ou um jantar ou um lanche. Ponto. E o público tem um conselho. E por isso é que nós viemos cá, porque os senhores são extraordinários. Muito obrigada. E eu agora quero ouvir outro concerto, que eu sei outro concerto, não outra peça, de outro compositor contemporâneo. Sim, de outro compositor contemporâneo português. Esta aqui é uma peça divertida e é uma peça que volta àquilo que é o reportório que toda a gente tem no seu imaginário que a banda representa, ou seja, a marcha. A marcha é aquele reportório que todos reconhecem como sendo o reportório da banda. Esta marcha tem uma particularidade. Foi escrita por Jorge Salgueiro, um compositor que até há bem pouco tempo era o compositor residente da banda da Armada. E que escreveu esta marcha, a pensar realmente em bandas de músicos mais jovens. e, de facto, transporta para esse mundo normal da marcha elementos que nós, por vezes, encontramos numa linguagem mais contemporânea, como seja, fazer usos diferentes dos instrumentos que vão para além daquilo que nós tocaríamos normalmente. e, com isso, criar alguma inovação mantendo claramente a marcha. E vamos ouvir a marcha virtual, o último andamento da primeira suite para a banda Opus 84, de Jorge Salgueiro. Que bom! Vamos ouvir, Ventória? Vamos ouvir. Apoio Sim, que bom! Apoio Tchau, tchau. 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 Tchau.